Oi pessoal, tô passando aqui, vamos pedir pra Mãe Emanjá fazer uma limpeza? Eu tô aqui na Colômbia, na praia, que praia é essa, Niko? Ó gente, é Praia Paraíso, Praia Paraíso. E eu quero que vocês fechem seus olhos agora, eu vou entrar dentro do mar junto com vocês, ó. Feche seus olhos, façam seu pedido agora pra Mãe Emanjá pra limpar toda a energia negativa que tá na sua casa, limpar toda a energia negativa que tá no seu relacionamento trazendo a energia de Mãe Emanjá pra dentro da sua casa a prosperidade pro seu marido, pros seus filhos, pra sua esposa pro seu trabalho, pro seu negócio que você consiga aquele emprego que você tanto quer que você consiga a pessoa que seja sua companheira, seja sua parceira, seu parceiro que seu filho, ele consiga o emprego que ele, que qualquer pessoa na sua família saia dos vícios que leve embora essa energia, que essa energia não pertence. Que nesse momento Mãe Emanjá traga a energia de cura pra dentro da sua vida, trazendo as bênçãos, ó, olha como tá o mar aqui, maravilhoso, a energia do sol e peço pra energia do sol queimar todas as magias, queimar toda a energia negativa peço a energia agora, ó, ele vem na minha mão, pedindo a energia do sol e passando a energia do sol pra vocês feche seus olhos, pense em Jesus pense em tudo que você quer da sua vida e peça pra tudo de negativo sair que nesse momento há a energia de luz que a energia do mar limpe toda a energia que tá atrapalhando a sua vida que assim seja e assim será graças a Deus